Música 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 O que é o que é a gente que não tem? Não tem um coração de casa, não tem um negócio. O que é a gente que sentiu? O que é a gente que sentiu? O que é que é a gente? É uma atriz e a gente, para essa gente que está no funcionamento. É um homem em pregúresse. Olha só o homem que está indo ao cabo. Olha só o homem que está indo ao Brasil. Ainda o homem que está indo às realizações. Olha só o homem que está indo ao Brasil. O que é? Você está indo para o placa? Eu esteja, para que é um buraco... A fricat as noapte, a correnta, mas não é um pouco Ah Não é que não é isso, não é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL